O seu coração está perdido Dividido entre dois amores O meu coração está partido Só eu mesmo sei das minhas dores Eu já não suporto este jogo Já não quero cama dividida Decida de uma vez, é prova de fogo Quem é o amor da sua vida? Você decide, ou eu ou ele De quem será que você gosta mais? De mim ou dele? Você decide, o jogo é seu Eu só não quero dividir você Um anjo de cabelo negros, olhos cor de mel Corpo desenhado, feito a pincel Parado em minha frente, eu não acreditei Meu Deus, eu nunca vi um anjo de pertinho assim No alcance dos meus olhos, olhando pra nu Eu tô vivendo um sonho, foi o que eu pensei Um corpo lindo, desdumbrante, beleza sem fim Se existe algum defeito, eu ainda não vi As meninas dos meus olhos se apaixonaram por ti Deixa só eu te focar, pra ver se é verdade Linda igual você, eu nunca vi Pela cidade Você parece um sonho Mais linda que você, não há nada Quando eu te vi, pensei Meu Deus, um anjo na balada Pra me amar de madrugada Busquei o brilho do seu olhar E não encontrei Te procurei Te procurei nas ruas e praças Sozinho eu fiquei Sozinho eu fiquei Sozinho eu fiquei Será onde ela anda Com quem está Em quem pensar Tem quem pensar Quando conheci Me apaixonei Desse teu olhar Um grande amor nasceu Me aproximei Cheguei, cheguei Já segui no amor Dessa noite linda, menina Nunca esquecerei Vem morar comigo Colorada em vossa Resta o meu jardim A mais linda rosa Vivemos juntinhos Pela vida inteira Vem morar comigo Ser minha companheira Vem morar comigo Colorada em vossa É o meu jardim A mais linda rosa Vem vermos juntinhos Pela vida inteira Vem morar comigo Sem minha companheira Quando a G10 A original A original A gente vai se perguntando A gente também Luta E se perguntando a nossa verdade A gente sofre Com essa paixão Mas não queríamos viver na solidão Volte coração, cuida desse amor Quero te dizer que já nem sei quem sou Volte coração, cuida desse amor Volte por favor, volte e me mata de amor Tá difícil esquecer Tudo que vejo ainda lembra você Será que ainda pensa em mim? A nossa história está longe do fim Volte coração, cuida desse amor Quero te dizer que já nem sei quem sou Volte coração, cuida desse amor Volte por favor Se eu não escuto a sua voz Me sinto um anjo sem asas Em nossa vida tudo bem o mesmo Depois de tantas tormentas Sei que chega a acalmar